O Senhor até aqui nos ajudou Filho dele eu sou Obrigado Pai pelo seu amor Eu não sei o que realmente ta acontecendo comigo Sou muito falho e ainda ando insistindo Sei que o pecado atrai é bem assim Pois quando você entra nele o difícil é sair querer curtir É isso aí mesmo que você pensa Uma hora você vai saber que isso não compensa Ficava iludido naquilo que me destruía Era os pouquinhos que eu percebia Porém não conseguia resistir Cada um tem o seu vício e insiste em insistir Mas graças a Deus eu não pertenço ao mundo não Jesus Cristo me tocou e transformou meu coração Meu jeito de pensar e o de agir Foi preciso eu buscar para conseguir Difícil abrir mão do que eu quis Pois tenho que viver o que Jesus quer pra mim Não se preocupa se for difícil abdicar Nós não somos os perfeitos Só queremos melhorar e ajudar Pra ver se esse mundo fica melhor Tanto irmãozinho sofrendo Mas eu creio no maior que é meu Deus O grandioso e maravilhoso Ele sim posso exaltar É o todo poderoso Me deu tantos livramentos Que eu nem imaginei No dia a dia Toda hora Eu ainda vacilei Nem pensei No que meu Jesus Cristo fez por mim Como eu frisei Tava iludido Mas agora descobri E estou aqui também Para pedir perdão Me perdoa meu Senhor Por me iludir nesse mundão O Senhor até aqui nos ajudou Filho dele eu sou Obrigado Pai pelo seu amor Obrigado meu Senhor por me livrar de tantas coisas Desabafo no rap Isso não acontece à toa Não desiste, prossegue tá ligado meu irmão Pensar nas coisas boas Sai desse mundo cão Quero uma vida melhor Bem longe dos B.O. Para de ós Tentar valoriza a família Senão fica só moral Tu se ligou Nas consequências Para analisa Que isso não compensa O mundo contra mim E Deus contra o mundo Liberta os irmão que tá no caminho sujo Pede ao pai Pra lhe proteger A maior malandragem É poder viver Persiste Acredito em você Andando na humildade Para poder vencer Só agradeço aos irmão Que vem fortalecendo Sempre a união Pregando a paz Nem todas quebradas Já andei nesse caminho E acabei quebrando a cara Machuquei quem mais amava Diamante precioso Minha mãe tava do lado Nunca desistiu de mim Amor incondicional por você Volto é o fim Então deixa eu aqui No caminho do Senhor Já me estou feliz O Senhor até aqui nos ajudou Filho Dele eu sou Obrigado Pai pelo seu amor O Senhor até aqui nos ajudou Filho Dele eu sou Obrigado Pai pelo seu amor Filho Dele eu sou Que vem fortaleza Filho Dele eu sou Filho Dele eu sou